E aí galera, beleza? Então, gente, eu peço desculpas que estou meio ausente, meio não, eu estou totalmente ausente, mas, é, teve um problema aqui na minha família, né, a minha tia, infelizmente, faleceu, né, enfim, outras coisas mais, então, eu estou meio ausente, não estou gravando vídeo nem nada, beleza? Então, eu peço para vocês, por favor, paciência, isso aqui, em breve, vou voltar com tudo, tranquilo? E também tem o Mano Troll BZ, né, ele gravou alguns vídeos aqui, né, ou um ou dois só, não lembro, ele vai voltar também, gravando mais vídeos, beleza? Então, aguardem aí, o sorteio dos MCs está rolando, eu não esqueci, é, qualquer dia, depois do dia 4, está saindo o resultado, e, daqui a pouco, também, tem um sorteio dos Elfos, né, estamos quase com 300, então, vai ter o sorteio dos Elfos também, beleza, galera? Então, vou terminar esse vídeo aqui, com essa batalha aqui, desse Paladino, beleza? Que está largado aqui no servidor russo, é, Ruhubi, eu acho, é, Ruhubi, beleza, galera? Então, fica ligado aí, o sorteio está rolando, daqui a pouco, sorteio dos Elfos, não, está rolando o sorteio dos MCs, daqui a pouco, o sorteio dos Elfos também está rolando, beleza? Então, fica ligado aí, valeu, Ruhubi! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí